Um dos líderes do Comando Vermelho é preso aqui no estado da Paraíba. Quem conta é o Austin. O Austin Luiz aqui na tela. Bota aqui o Austin. Vai, Austin! Olá, Samuco. Muito bom dia a você, muito bom dia a todos. E atenção, hein? Neste exato momento, a força-tarefa, que está agindo de forma muito eficiente e eficaz em Bahia, que acaba de prender um dos líderes faccionados de Bahia. Um homem considerado de alta periculosidade. Neste exato momento, o comandante está saindo aqui da sede da Polícia Militar, com destino à central de polícia, onde os policiais já fizeram a prisão deste homem. E o comandante vai conversar conosco ao vivo. Comandante, muito bom dia. Faccionado de alta periculosidade, né? Bom dia, Austin. Bom dia, Samuco. Na verdade, um faccionado de altíssima periculosidade. Líder de uma facção criminosa que atua aqui na região metropolitana. Para que você tenha ideia, Samuco, são cerca de 16 armas de fogo apreendidas nas últimas 48 horas, só na região metropolitana. Ou seja, fruto dessa força-tarefa que foi desencadeada pelo nosso secretário, Jean Lundes, ou seja, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, mas todas as forças de segurança unidas para trazer segurança aqui para a região metropolitana. Esse elemento acabou de ser preso. O voo dele é Mandacaru, ele foi preso lá na comunidade de Canudos, no município de Bahia. Ele tem dois mandatos de prisão em aberto e foi pego com uma pistola também lá nesse local. Comandante, muito obrigado. O senhor está em deslocamento agora para a central de polícia. Boa sorte, viu? Obrigado. Então está aí, Samuco, o comandante está nesse momento deixando o comando da Polícia Militar com destino à central de polícia, onde haverá uma coletiva. Esse elemento será apresentado por policiais civis e militares, considerado um homem de alta periculosidade. Ele deixa agora a sede do comando com destino até a central de polícia. O comandante-geral deixa agora, nesse momento, o comando e vai participar desta coletiva. Se faz necessário entender que esta operação, que continua sendo desencadeada pela Força-Tarefa lá no município de Bahia, prende e tira de circulação. Ele é acusado de ser um dos homens mais perigosos de uma determinada facção lá no município de Bahia. É com você, Samuco. Produção, aperta o dedo, como foi lá em Bahia, o Beterraba aí também, o Górsia, não vai, Beterraba. Cadê a imagem? Olha a imagem, aquelas viaturas. Lembra agora, atenção, olha aí, ó. Aumenta aí, aumenta aí. Aí, ó. Foi a operação que aconteceu. Operação, atenção, João Pessoa, atenção, Bahia. Atenção, Bahia, olha, olha, olha a velocidade. Olha aí, ó. Foi no Bahia, atenção, olha, foi aí agora a pouco. A imagem chegando aqui, a imagem chegando aqui. A imagem chegando aqui.